O Alexandre de Moraes, rapaz, está intensificando o discurso contra as grandes empresas de tecnologia, que, em geral, não aceitam suas responsabilidades. E olha, o debate sobre regular essas grandes empresas está tomando corpo a partir do que fala o Xandão. Você já vai entender por quê. O direito da USP promoveu um debate fodástico com o Xandão. Debate não, simpósio lá, uma conversa lá. O Xandão, o Eugênio Buti, entendeu? Uma galera enorme lá discutindo regulação das mídias. E saíram dali umas declarações do Xandão que eu não esperava ouvir, parece que ninguém deu muita bola para isso. Ouça aí o Xandão explicando por que as big techs são responsáveis pelo conteúdo que elas propagam. Monetizado, o que a big tech ganhar em cima, ela é responsável. Ah, mas eu impulsiono porque os algoritmos dizem que... Não importa, o algoritmo é de quem? Quem produz o algoritmo? Em outras palavras, o que tiver o papel de acionamento das big techs, elas imediatamente são responsabilizadas. Elas têm responsabilidade. Elas não podem dizer... Ah, eu não sei o que está sendo postado, o vídeo que está sendo colocado. Mas você está indicando. Você está ganhando dinheiro. Você está monetizando. Você está impulsionando. É muito mais eficiente, a meu ver, do que querer definir o que é fake news. É de forma abstrata. Aí o subjetivismo é muito grande. Nós vamos ficar sempre correndo atrás do prejuízo. Então nós vamos partir disso. Você impulsionou? Aí pega o caso. Analisa. Você é responsável. O seu algoritmo indicou... Porque aqui, se vocês forem procurar agora no Google, é carro vermelho. Nunca mais você vai deixar de receber e-mail sobre promoção de carro vermelho. É um negócio desesperador. Aí, assim para a teoria da conspiração, as pessoas falam... Cuidado com o celular. Porque estão ouvindo o que você fala. Mesmo estando desligado. Todo mundo já ouviu isso, né? Aí você fala, mas por quê? Porque eu comentei com a minha mãe que eu queria comprar uma blusa amarela. E aí eu comecei a receber e-mails de blusa amarela. Eu sinto dizer que não é nada disso, né? É triste achar que nós não estamos sendo gravados. Eu até posso estar sendo, né? Eu já acordo e parto do pressuposto. Estão sendo gravados. Quem acompanhou o noticiário recente sabe por que isso é engraçado. Eu só falo aquilo que pode ser gravado. Mas é triste falar que não está sendo. Não é por causa disso. É que você, ao entrar e colocar isso, os algoritmos já direcionam tudo para você. Muito bem, Ana. Então está aí. Ele fala que está sendo gravado. Para quem não está ligado, havia um plano, assim, meio plano de cebolinha, sabe? É plano infalível? Para gravar o Xandão. Envolvia o senador, o próprio Bolsonaro, o ministro da República. Cacete, coisa grande, né? Está sendo investigado. E eles queriam gravar esse cara falando qualquer coisa aí que ferrasse ele. Mas, enfim, o que interessa aqui para a gente é Xandão e as big techs, cara. Ele tem uma analogia para explicar as responsabilidades dessas empresas. Para além dessa, sabe, simplicidade do debate sobre regulação ser censura e tal. É muito interessante a analogia que a gente vai ouvir. E o final, para a nossa doutora Ana aqui, será eletrizante. Depois a gente vai entender por quê. Temos uma analogia. Você tem um balcão, um depósito, e você aluga esse depósito. Obviamente, você não é responsável, não pode ser responsabilizado, se aquele que alugou está usando para guardar drogas, realizar tráfico de drogas, ou contrabando, ou é uma quadrilha que sequestra e coloca as pessoas lá. Então, se você não tem ciência disso, você não pode ser responsabilizado. Agora, se você, num determinado momento, tem ciência, você tem certeza, sabe que isso ocorre, você renova o contrato normalmente, porque você está ganhando bem com aquele contrato. Veja, a partir desse momento, você tem responsabilidade. Isso é o mundo real. Vamos transportar para as big techs. Elas são o quê? Elas mesmas, dizem. Elas são os depósitos de textos, informações e terceiros. Elas não podem ser responsabilizadas, porque elas não sabem, dizem elas, o que vai ser colocado. A partir do momento que elas têm ciência, a partir do momento que elas impulsionam isso, a partir do momento em que os algoritmos indicam de forma principal uma ou outra notícia, a partir do momento que ganham dinheiro em cima disso, elas têm responsabilidade. porque elas não estão mais, de forma inconscientemente, servindo de depósito. Elas sabem e estão ganhando em cima. O que parece uma comparação tosca é uma comparação simples. Ah, no mundo real não poderiam fazer isso. No mundo virtual, elas podem. Era essa a última parte aí que eu sabia que despertaria o interesse da doutora Ana, porque isso mexe diretamente com a área de estudo dela. Ana, não preciso te perguntar nada, você sabe o que fazer com o seu espaço. Manda ver. Destrói. Tudo começa com a música que se chama Amizades Virtuais de Celso Portioli. Aliás, o problema é justamente esse. Se eu puser a música Amizades Virtuais de Celso Portioli aqui, rapidamente, como o chat bem apontou, e rapidamente a gente perde a monetização de qualquer vídeo que esteja nessa live, porque o YouTube é rapidinho para identificar a copyright. Agora, desinformação, pessoal propagando aí nazismo, é difícil de identificar, não sei, está acontecendo ali, eu não estou vendo. Não tenho controle. Veja, são apenas os algoritmos que estão fazendo. Ah, por favor. Essa é uma desculpa que ela só cola. E aí tem duas coisas que eu queria falar. Uma sobre essa noção de coisas que são virtuais não estão acontecendo de verdade. E a outra é essa, de que há coisas que o algoritmo faz acontecem sem que ninguém seja capaz de prever, ou de entender, ou de agir sobre, como se o algoritmo tivesse uma vontade própria e fosse completamente intocável, imparável e imprevisível. Gente, isso é um modelo de negócios para início de conversa. Saber como funciona, o que acontece, que tipo de coisa é recomendada, não é recomendada, isso faz parte do negócio das big techs. Elas não estão lidando ali com um monstro incompreensível. Não, pelo contrário, conhecer muito bem esses efeitos faz parte do modelo de negócios, como está apontando o Xandão ali. Vocês ganham dinheiro em cima disso. Não é que vocês não sabem o que está acontecendo. Vocês deixam acontecer porque vocês estão ganhando dinheiro. Essa noção, ela só é possível de se criar na cabeça das pessoas porque elas não compreendem como funciona a tecnologia. E aí elas acham que é um negócio mágico. O algoritmo que fez. Com base no quê? Por quê? Por que o algoritmo recomenda isso ou aquilo? Quais são as condições que se produzem e que levam este algoritmo a recomendar este tipo de conteúdo aqui com recorrência. Não é assim uma coincidência. Faz parte de como a coisa é montada. E aí a outra questão é que absolutamente eu gosto muito. Tem a ver com essa impressão que a gente tem de que as coisas que acontecem na internet são isso. São uma terra sem lei. Elas são absolutamente ficcionais. Eu brinco com a música do Celso Portioli. Se vocês não conhecerem, vão procurar Amizades Virtuais. Porque houve um certo tempo, na época em que essa música foi lançada. Não é culpa dessa música, tá? E nem do Celso Portioli. Mas na época em que essa música foi lançada o que a gente acreditava. Que a internet era um negócio, assim, um mundo à parte. Existia a internet e a vida real. O ciberespaço e a vida real. E o que quer que seja, a realidade. E a gente meio que se convenceu disso, né? Ao longo da história e mesmo nas nossas consequências teóricas aí, a gente se convenceu disso, de que as coisas que acontecem na internet são apenas virtuais, são de brincadeirinha. E não é isso que está acontecendo. E eu fico muito feliz de ver, né? Alexandre de Moraes dizendo isso. Dizendo, olha, o negócio é o seguinte. Se a gente não aceita que isso aconteça na vida real, entre muitas aspas, por que a gente aceita que isso aconteça na internet? A internet é a vida real também. Isso está acontecendo ali. Adorei o paralelo do barracão. Fenomenal, fenomenal. E acho que essa discussão tem que acontecer, por mais óbvia que às vezes ela apareça pra gente, ela tem que acontecer mais vezes. porque é uma coisa que está muito enraizada na nossa cultura e continua sendo defendida, assim, com unhas e dentes por quem quer se comportar na internet como se fosse um mundo de fantasia, né?